Kira, vou perguntar só uma vez, você comeu esse carregador? De jeito nenhum Você deixa de ser sonsa, acabou de lamber o beiço, você comeu esse carregador, Kira De novo, outro carregador que eu tive que comprar Oh, minha querida, você não tem provas, né? Que absurdo, eu não preciso de provas Oh, amor, você tá gastando o teu tempo e o meu tempo jogando esse português, cara Olha só, eu só vou avisar mais uma vez, se você comer meu cabo de novo, você vai se ver comigo, hein? Terminou?